Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E hoje eu trago para vocês a análise completa do BlackVue S8 Será que ele chama BlackVue S8? É muito parecido com o nosso tão conhecido Galaxy S8 Um aparelho muito lindo, isso é indiscutível Olha só que efeito espetacular Tela aí na nova proporção 18x9 Com uma emulação, vamos dizer assim, dos cantos arredondados É um aparelho bacana que conta com 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento interno E um processador octa-core de 1.5GHz Então vale a pena dar uma conferida Para você adquirir o seu, basta clicar aí no link que vai estar na descrição do vídeo Que é o link da Gearbest, uma loja 100% confiável E que parcela suas compras em até 12x no cartão Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair E bora conferir a análise completa do BlackVue S8 Bom galera, então vamos começar aí falando do design e dimensões do BlackVue S8 Ele possui 7,2 centímetros por 15,4 centímetros E uma espessura aí de 8,5 milímetros E pesa 190 gramas, tá? Aqui na parte de cima temos as suas duas câmeras frontais O seu speak para ligações Temos LED de notificações Aqui o seu flash frontal que funciona muito bem aí Ajuda bastante nas selfies noturnas Temos aqui, ó, o seu alto-falante Conector para carregamento e transferência de dados O padrão aí, tipo C O que é excelente As linhas de antena aqui Que dão um detalhe bem bacana Na lateral direita Temos aqui o seu botão power E os seus botões de volume Aqui a gaveta para colocar chip e cartão de memória Mais uma linha de antena E na lateral esquerda não temos absolutamente nada É totalmente livre Na parte traseira, aqui a logo da BlackVue Seu leitor de impressão digital Suas duas câmeras traseiras E o seu flash É lindo O smartphone é indiscutível O design muito lindo Muito parecido aí com o Galaxy S8 Tem uma pegada excelente Devido a ele ser bem wide Por conta da sua tela aí Com proporção 18 por 9 Mas é espetacular A BlackVue fez um trabalho excelente Um acabamento muito premium Obviamente não temos aí Nem cerâmica, nem vidro, nada disso Materiais básicos Mas com acabamento muito bom Que dá aí até uma aparência de um smartphone premium E o design também aqui na parte frontal Com essa tela bem wide, como eu já falei Cantos arredondados Fica muito top Então eu gostei bastante mesmo Do design do smartphone Vamos agora para os sensores e conectividade Ele possui aí o sensor de luminosidade Proximidade Acelerômetro Bússola e biométrico Nas suas conexões Temos aí Wi-Fi GPS 4G Bluetooth 4.0 E rádio FM Para a galera que gosta Tá? E é um aparelho aí Dual Chip Que também aceita cartão de memória Mas é aquele esquema de gaveta compartilhada Ou você coloca dois chips Ou apenas um chip E o cartão de memória Galera, se vocês ao longo do vídeo Ouvirem aí um carro de som Uma folia De fundo Enfim Estou gravando aqui No período de carnaval Então pode ser que tenha aí um carro de som Uma música de fundo Mas espero que não atrapalhe muito Aí no decorrer da análise Tá? Vamos agora falar da tela do aparelho Ele vem equipado com uma tela LCD IPS HD De 5.7 polegadas Sim Apenas HD 1440 x 720 pixels E uma densidade de 282 ppi É como eu sempre falo, galera Tela HD No máximo 5 polegadas 5.5, 5.7 Não fica bacana Assim A olho nu Você utilizando um smartphone Até que não vai interferir muito Mas quando você vai Jogar um game com gráficos Que exigem uma tela melhor Fica um pouco complicado Uma coisa que me incomodou Um pouco nesse smartphone É a resolução da tela A tela é linda Tem belas cores Essas cores são bem vibrantes Como vocês podem ver A experiência de visualização Por ela ser bem wide E com cantos arredondados Na verdade Esses cantos arredondados É uma simulação Desse arredondado Dá pra ver claramente Assim Com o olho treinado Dá pra ver que é um LCD Quadrado normal Sem cantos arredondados Mas A BlackVue colocou Algum recurso de software Pra conseguir arredondar As laterais da tela Mas Enfim É uma tela muito bonita Como vocês podem ver Mas Eu esperava uma resolução Um pouco melhor Eu acho que Pra 5.7 Principalmente Pelo menos Uma tela Full HD Pra deixar tudo bonito Mas No geral A experiência de visualização Aqui É excelente Pra grande maioria Da galera Vai ser Top A tela do smartphone Tá Vamos agora Para processamento E memória Ele vem equipado Com processador A versão da MediaTek Que é o 6750T Consiste aí Em um octa-core Com clock máximo De 1.5 GHz Na sua GPU Temos aí A Mali T860 4 GB 4 GB de memória RAM E 64 GB De armazenamento interno Com possibilidade De expansão Para mais 128 GB E tudo isso Rodando aí No Android 7.0 Android 7.0 Que é o Android Nougat Então com relação Ao Android Pode ficar tranquilo Possivelmente Vai atualizar aí Pro Oreo Sem problema algum Desempenho do aparelho Não é nenhum top De linha Que estou segurando Em minhas mãos Mas em tarefas diárias Vocês não terão Maiores problemas Com relação A ele Ele vai abrir sim Tudo com a maior Tranquilidade Facebook Youtube Gmail Play Store Enfim Você vai sim Conseguir abrir Tudo com maior Tranquilidade Não vai ter aqueles Engajos durante o dia Porque o processador É um processamento Bom Intermediário Básico Mas Dá bem Conta do recado 4 GB de memória RAM Também segura O multitarefa Muito bem Então isso aí Você vai estar tranquilo Com relação A teste de AnTuTu Mostrar aqui Para vocês Ele fez aí 55.293 pontos Uma pontuação Boa aí Para esse processador Se eu não me engano A maior pontuação Que eu já tive com esse processador Enfim Eu separei aqui Dois jogos Para mostrar rapidamente Para vocês aqui O desempenho do aparelho Asphalt 8 E Modern Combat 5 Vamos começar aqui Com Asphalt 8 E aproveitando agora Que vamos testar os jogos E tal Vamos aproveitar E ouvir o áudio Do aparelho Não é áudio De excelente qualidade Mas também Que não vai Te deixar na mão É um áudio Até que bacana Tá Vamos aguardar Aí o carregamento Pronto Tá aí Como vocês viram Tá no máximo Do volume É um áudio ok Para você assistir Um filme Uma série Jogar Nada de áudio De excelente qualidade Mas padrão Colocar aqui a corrida Rapidamente Vamos nós Já tá aí carregando Maravilha Vamos aguardar um pouquinho Já vamos ver aí O desempenho do aparelho Lembrando que o teste Desempenho completo Sai em breve No canal Isso aqui é só Uma prévia E já digo Que ele saiu muito bem Porque eu gravo O teste desempenho Antes da análise Já tenho mais um parâmetro Para falar para vocês Ele saiu muito bem O teste desempenho Vamos ver se ele vai rodar Asphalt 8 Até agora Não vejo nenhum problema Rodando tranquilo O cara freou Na minha frente Que vacilão Sai dessa Sai dessa Realmente não consigo Ver problema Na execução do jogo Parece que tá rodando Bem tranquilo aqui Sem problema nenhum Asphalt 8 O que é uma maravilha Asphalt 8 é um dos jogos Mais pesados Embora seja um jogo antigo É um dos jogos Mais pesados Ainda na Play Store Na Google Play Enfim Tá aí Já deu pra ver Que rodou Saí aqui do jogo E vamos abrir agora Modern Combat 5 Vai tá aí carregando Vai tá aí carregando Vamos lá Vamos lá Foi Jogo carregado Aqui Aqui você vê Claramente O que estou falando Não sei se vocês Tem uma travadinha ali No começo Não sei se vocês vão conseguir Perceber Mas o gráfico Principalmente aqui No Modern Combat 5 Fica um pouco embaçado Não é que O celular Não conseguiria Processar o gráfico Normal Nada disso É por conta Realmente da resolução Da tela Tanto que aí Ele tá rodando Tranquilo e tal Mas você vê um pouco Embaçado Por conta da resolução Da tela Que é apenas HD Mais uma tela De 5.7 polegadas Um tamanho considerável Para uma resolução Apenas HD Mas como podem ver Rodando tranquilo É aquela engasgadinha No começo Enfim Pode ser bug do jogo Mas agora Tá tranquilo aí Rodando Modern Combat 5 Vou sair aqui Mustarefa Voltar pro Asphalt 8 Demorando um pouco Aí na transição Mas foi Jogo pausado Maravilha Jogo pausado Multitarefa novamente Modern Combat 5 Também o jogo pausado Só tá aí se reconectando Ao servidor Vamos aguardar aqui Se não demorar muito É claro Pronto Já se reconectou E você pode aqui Continuar o seu Jogo Sem problema nenhum Então como eu falei Não tem nenhum Top de linha Mas não vai te deixar Na mão Você vai conseguir jogar Alguns jogos Pesados nele E podem ficar tranquilos Com relação ao Processamento E o teste De desempenho Completo Sai em breve Eu já falei Já dei um spoiler Que ele saiu bem No teste de desempenho Com Asphalt X-Tree GTA San Andreas Real Racing 3 E Injustice 2 Vamos agora Para a câmera Do smartphone Ele vem equipado Com uma câmera dupla Traseira Duas né Câmera dupla Traseira E câmera dupla Frontal Ou seja Quatro câmeras Não satisfeitas Colocaram quatro Câmeras no aparelho A traseira É de 13 megapixels E a frontal É de 8 megapixels Com flash Tá Aqui Eu criei Uma história De amor e ódio Com essas câmeras Vamos lá O amor Por conta aí De realmente Ser câmeras boas Me surpreendeu bastante Tanto de dia Quanto à noite Claro que a noite Não é nada espetacular Mas digamos Que está acima da média E o flash frontal Como eu falei Lá no início Realmente ajuda demais As selfies Que você tira À noite E o ódio Por conta Pelo fato Das câmeras secundárias Não ter efeito algum Ou seja Temos aquele efeito De bola focada E tudo em volta Desfocado Nas fotos O que me incomodou Mesmo Vocês vão ver aí Nas fotos tiradas Foi o fato De ele ter A questão do foco Na verdade Quando você está Fotografando algo próximo Mais ou menos aí Uns 5 metros de distância Mais ou menos É ótimo O foco fica lindo Mas quando você vai fotografar Uma paisagem Ou algo que está Muito distante Ele perde E deixa as imagens Um pouco embaçadas Digamos assim Pode ser que isso melhore? Claro Afinal Atualizações São para isso Ah Para corrigir Alguns bugs E tal Eu acredito que isso Seja um bug simples Do sistema de corrigir Mas agora No meu uso Eu notei Esse probleminha E com relação A gravação A sua máxima resolução De filmagem É Full HD Fiquem aí Com os likes Com fotos e vídeos Para que vocês possam Comprovar tudo Que eu disse aqui Comprovando aí A qualidade Das fotos Do Blackview S8 Do Blackview A máxima resolução De gravação Do aparelho É Full HD O foco É um foco De toque Basta tocar Ele realiza o foco Não é aquele foco Muito rápido Mas dá para o gasto Já era esperado Aí Nessa velocidade Do aparelho Dentro dessa faixa Filmar bem de pertinho Vocês conseguem Ver aí detalhes Até que é Bem legal Aí A qualidade De filmagem Vou mostrar aqui Para vocês O zoom Está totalmente Sem zoom E agora Totalmente Com o zoom E sem zoom Beleza O dia está aí Nublado Mas como vocês Volta aí Volta aí das 2 horas Da tarde Para conseguir chegar Ao final do dia Isso com Wi-Fi 4G E brilho automático Acredito eu Que com uso moderado Seja possível Seja possível sim Chegar ao final do dia Mas o ideal É você sair Com uma powerbank Ou com o carregador Do aparelho Para que você Não tenha Maiores preocupações Não passe aperto Para que vocês Tenham uma ideia E foi preciso Aí apenas 4 horas e meia Para drenar Completamente A bateria Do smartphone E o teste É feito aí Com reproduções De vídeo No YouTube Com brilho E áudio No médio Vamos agora Para os diferenciais Do smartphone Galera Para mim O grande diferencial Dele É o seu design Sem exageros Ele é Um smartphone Muito lindo Como vocês Podem ver Tem um acabamento Realmente espetacular Com uma boa pegada E que dá Para tirar Uma onda Arrumada Outro fato Que deve ser Um diferença Deveria Pelo menos Ser um diferencial É o fato De ele ter 4 câmeras Mas Por não terem Utilidades Acaba sendo Um ponto fraco Do smartphone Com relação Ao leitor De impressão digital Coloquei o dedo Desbloqueou Coloquei o dedo Desbloqueou Se tem uma coisa Que me irrita É quando o leitor De impressão digital Falha Ele pode até ser lento Mas falhar Não E aqui Além dele ser Um pouquinho lento Às vezes Ele falha Desbloqueando Com a tela Desligada Como vocês podem ver Ele é bem lentinho Coloquei o dedo Ele vai desbloquear Mas se você apertar O botão antes Desbloquear Apertei Acendi a tela Ele vai desbloquear rápido Coloquei o dedo Desbloqueou Estou dizendo isso Por quê? Já teve alguns indivíduos Aí no comentário Falando que eu Usa errado O leitor de impressão digital Eu pego muito pesado Com o leitor de impressão digital Que o certo É acender a tela E depois botar o dedo Eu acho isso errado Se o leitor Lê com a tela desligada Então ele tem que ser rápido Acendendo a tela Desbloqueando Entendeu? Então Enfim Essa é uma opinião minha Não vamos entrar Em maiores Critérios Em relação a isso Mas como vocês puderam ver É um leitor Marromeno Tá? Rondo aparelho Ele vem aí Com um Android puro Com apenas algumas Modificações aí Da Blackview Para deixá-lo ainda mais Parecido com o nosso Galaxy S8 De cada dia Mas Tá ok A ROM Tá totalmente estável Traduzida para o português E recebendo atualização Via OTA Já recebi duas atualizações Dele Que é muito bacana Tá? E para finalizar Vamos aí Da parte do que eu achei A minha opinião Sobre o Blackview S8 Começando aí Com o que eu gostei No aparelho Bom Gostei do design Óbvio né O design é lindo Eu falei aí A análise toda É realmente espetacular Um dos smartphones Mais bonitos aí Que eu já testei Não bastou O smartphone ser bonito Ele tem que ter Um acabamento bacana E ele tem Blackview arrebentou Gostei do design dele Memórias RAM e ROM Bacana 4,64 Tranquilo Atende a grande maioria Da galera Tá? E câmera Como eu falei Uma história de amor e ódio Mas eu gostei da qualidade Vocês puderam ver A qualidade da câmera É boa Com alguns probleminhas ali A questão de foco E a questão ali Das câmeras Que não tem muita utilidade Mas as fotos ficam bem legais Com ele E da parte do que eu não gostei Fica por conta Sim Tela Tela com qualidade Com resolução baixa Apenas HD Que apesar de ser uma tela diferenciada No novo padrão 18x9 Poderia ser Deveria né Pelo menos Ser aí Full HD Tá? Câmeras inúteis Outra coisa que eu não gostei Temos 4 câmeras Mas na verdade Podemos arrancar as outras Jogar fora Ficamos só com 2 Que tá tudo bem Seria lindo E a questão do foco também Nas fotos De paisagens Que também Incomodou um pouco E por fim A bateria Sem dúvida alguma Foi o ponto mais fraco Do smartphone Foi a bateria Uma coisa que me decepciona Bastante É quando o smartphone Não aguenta Até o final do dia Tá beleza? Vale a pena Kleine? Porra Vale muito a pena É um aparelho aí Que eu achei Muito interessante Com design lindo Tem aí um bom processamento Uma câmera boa Mas se você tiver Um uso hardcore É como eu falei Vai ter que andar Com a powerbank Ou com o carregador dele aí Pra você dar uma carguinha Durante o dia Tá beleza? Galera o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha também Que não custa nada Se inscreve no canal Que em breve Teremos outros vídeos Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!